Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo na paz e no sossego? Espero que sim, desde já te convido a se inscrever no canal e deixar um like, pois isso é muito importante e hoje aproveitar aqui, opa, isso me derrubo, aproveitar aqui e falar com vocês sobre um assunto que um tempo atrás o canal aqui infelizmente sofreu bastante e foi logo ali naquele período que o YouTube estava mudando algumas coisas e tal, né? Aí alegou que o canal aqui eu tinha que aparecer nos vídeos e eu tinha que usar a minha voz e a minha imagem Então, foi um problemaço, porque no canal o pessoal sabe muito bem que eu uso a minha voz e a minha imagem Aí deu problema Aí eu peguei e notei que a cada dia que passa, surge mais e mais canais onde não aparecem as pessoas dono do canal, não aparece nem a voz da pessoa e está tudo por inteligência artificial, né? Então, as coisas estão evoluindo muito para esse lado, né? E aí, eu notei que não deu problema, vários canais e todo dia cresce mais e mais Por quê? Porque a pessoa muitas vezes, dentro de um dia, ela faz 10 vídeos, entendeu? Dentro de um dia, 10 vídeos Então, através disso, ela faz vários vídeos, ela pega e pode postar aos poucos, né? Então é bem mais tranquilo A gente que faz conteúdo orgânico, né? Dessa forma Então, às vezes, não é valorizado E ainda tem esses problemas que, às vezes Já aconteceu Eu tenho problema aqui em relação ao vídeo de Barão, né? Já aconteceu Também, Miúcha Teve um dia que recebi uma notificação de um vídeo de Barão Falando que era conteúdo de nudez, né? Então, não tem nada a ver em relação Não tinha nada a ver mesmo Porque o cachorro reverte roupinha só de vez em quando Mas o cachorro sem roupinha não quer dizer que ele está, né? Então, está sem nada Tipo, realmente está nu Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra Tem umas coisas sem lógica E aí, a gente começou a ter alguns problemas do tipo, né? Teve esse problema Teve um problema também com a Miúcha O vídeo da Miúcha Falando que era conteúdo para maioridade e tal Sendo que era só o veterinário explicando Em relação à hiperplasia Teve problema também dos cachorros brincando com o mordedor Aí, tive problema falando que o vídeo era conteúdo É difícil até conversar as palavras aqui Porque a gente fala as palavras e depois dá problema, né? Mas vocês lembram aí que eu falei em relação a isso Né? Foi Ô, reta Ô, Ângel Pra que você fez com a caminha, Ângel? Moço, eu tirei você daqui ontem Pra você ficar de boa aí, pô Começou a chover Tirei ela daqui Que ela tinha urinado aqui E catei as bochinhas, tá vendo? Aí ficou urininha aqui Puse ela lá de cá com a caminha A caminha Que o gigante estava deitando Olha o que que ela fez Ô, Ângel Por isso que é ruim colocar a caminha Porque você destrói tudo Aí é dó, viu? Ô, já Detonou geral Então, voltando ao assunto Eu vi aí que A gente teve alguns problemas Que, cara Não era pra ter dado esses problemas Não tem nada a ver Né? Você sabe muito bem que acompanha o canal Não tem nada a ver Tem muita gente aí que Tá tendo um problema aqui no canal também Que é o seguinte A pessoa é inscrita no canal, né? De boa Normal Eu vou Adiantar um negócio ali primeiro E vou voltar e lavar o canil Enquanto isso Bater um papo com vocês aqui Sobre esses assuntos O que que acontece? Olha só Acontece Vou aproveitar e plantar ali A abóbora e mão E aí E aí E aí Tchau.